Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Para mim é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Jade, sou colaboradora do NUJEP e estou muito feliz de poder mediar esta mesa. Este evento faz parte de uma série de encontros online que estamos fazendo ao longo de 2021 em virtude do processo avaliativo em comemoração aos cinco anos de atuação do Núcleo e até outubro teremos encontros para análise dos resultados dos eixos de ensino, pesquisa e extensão e para as projeções dos próximos anos. Ao final do encontro acessem no jepeunirio.org e arroba no jepeunirio no Instagram para conhecer mais sobre as ações do Núcleo. A nossa mesa de debates de hoje abordará as narrativas e experiências pessoais da equipe que integra o NUJEP a partir do projeto de pesquisa, do trabalho de conclusão de curso de graduação e do doutorado. É importante dizer que essas atividades dos cinco anos do NUJEP, tanto as internas quanto os resultados que temos debatido com vocês ao longo dos eventos, tem a participação de toda a equipe, dos parceiros e de convidados externos. Um deles está aqui conosco hoje para contribuir com este processo avaliativo. Diego Ribeiro, que é graduado em Museologia pela Unirio, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. É professor da Universidade Federal de Pelotas, onde atua como professor do curso de Museologia e docente efetivo do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio da mesma Universidade. Obrigada, Diego, por aceitar o nosso convite e pela dedicação à leitura dos materiais que nós enviamos previamente sobre as pesquisas que serão debatidas hoje. Bom, vamos então às apresentações. Temos três integrantes do NUJEP com pesquisas orientadas pela professora Luísa Rocha. O primeiro é o Nicola Januário, que é graduando de Museologia pela Unirio, que vai abordar sobre sua participação no projeto de iniciação científica, museus virtuais e patrimônio digital, documentação, sistemas e recursos tecnológicos e comunicacionais. Daniela Izecovich, espero ter falado certo, museóloga pela Unirio, que apresentará seu TCC sobre a musealização da internet e arte, preservação e documentação no patrimônio digital, e Inês Nogueira, doutora em museologia e patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, MAST, e que vai abordar o resultado de sua tese intitulada Mulher com Bócio, desafios para a construção da biografia cultural de um objeto da ciência e da saúde. Obrigada também a vocês por terem aceitado o desafio de fazer parte desse último encontro. Tivemos um probleminha técnico com o Nicolas, então ele deve entrar ao longo da nossa mesa, nós vamos iniciando. Antes de iniciar, eu vou passar algumas informações importantes. O Nicolas, a Daniela e a Inês terão 15 minutos, de 10 a 15 minutos, para compartilhar as experiências das pesquisas e as suas visões pessoais. Ao final das três apresentações, nós abriremos espaço para troca com o debatedor, o Diego, e para as perguntas ou comentários dos ouvintes que forem enviados no chat do YouTube ao longo do encontro. O Nicolas seria o primeiro a apresentar, mas por questões técnicas, eu vou passar a primeira palavra para a palavra para a Daniela. Então, Dani, a palavra é sua. Obrigada. Olá, boa tarde, gente. Aqui é boa noite. Eu me chamo Daniela e eu vou falar sobre o processo da visualização de obras de internet de arte. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Então, foi o primeiro a começar a falar explicando um pouco do que é a internet de arte. A obra de internet de arte são obras que começaram a ser produzidas desde o começo da internet, nos anos 90. Elas são necessariamente baseadas em software e não existem fora do online. É necessária a conexão com a internet para que elas existam e, se for, se ela existir além disso, não entra dentro do critério de internet de arte. E uma questão que vai vir muito, ser muito relevante à frente é essa relação intrínseca entre a imaterialidade dos softwares, dos códigos e a materialidade dos hardwares, dos computadores, dos celulares que a internet de arte necessita para existir. E ela tem uma questão de relevância atual. Um, porque acho que a gente não existe mais hoje em dia desconectado. A internet faz uma parte constante da vida de todos nós. Não é diferente quando você entra para as artes. E ela já começou a fazer parte de coleções significativas de grandes museus, do MoMA, Guggenheim, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, Whitney Museum, New Museum. Todos eles têm obras de internet de arte já que estão nas suas produções desde os anos 2000. É uma produção super plurífica, engajada. Por ser um veículo, ainda que está um pouco às margens do mercado, a margem do... Apesar de que eu vou me contradizer um pouco mais para frente, mas ainda assim está um pouco às margens. Ela acaba dando voz para muitas pessoas e muitas minorias que não têm voz nesses espaços para produzirem. Então, tem um viés político, engajado, muito significativo. E agora, com o boom das NFTs, acho que muita gente talvez tenha ouvido falar, saiu tanta notícia de obras sendo vendidas por bilhões de dólares em NFTs, que são... Toda uma questão com criptomoedas, obras criptografadas, que garantem uma certa legitimação, como se fosse um certificado de autenticidade para as obras digitais e online. E um reconhecimento do mercado. O que está acontecendo muito grande agora é exemplo de, por exemplo, a Arte Basel Basel, que está acontecendo nesse momento em um dos estandes de uma galeria, um estande de uma feira física. A primeira feira física, depois do Covid, é dedicado ao Jodi, que é uma dupla que produz internet arte. Então, você tem uma feira física fazendo um estande de internet arte. A própria feira produziu conteúdo sobre NFT e sobre arte digital. Então, já é inegável que essas obras também estão circulando dentro do... de colecionadores que, eventualmente, não vão saber lidar com essas obras em questão de preservação e documentação. E aí, a gente entra na questão principal da minha pesquisa, que é a arte em si, esse processo. E é a discussão do que é esse objeto, o que você está preservando uma vez que você adquire uma obra de internet arte. Você está comprando código? Você está comprando o resultado final? Você está comprando algo temporário, de fato? Como fica essa situação? Especialmente nesses colecionadores que compraram, por exemplo, obras de internet arte nesse boom dos NFTs, no hype do momento de estar comprando algo diferente, que está todo mundo falando, que envolve criptomoedas, e que talvez não tenham a percepção do que que eles estão comprando de verdade. E aí, isso entra muito nessa relação direta com o artista, de entender o que é essa obra, se essa obra é o código, se essa obra é o resultado final, o que é mais relevante ali, como o que a pessoa está comprando. Ela está comprando aquele código e pode fazer, alterar ele para que ele perdure em outras mídias, ela pode transformar aquilo em um outro código para que o resultado final seja o mesmo. Então, você tem uma vantagem da arte contemporânea, de que a maioria dos artistas, de fato, estão vivos e podendo dar esse tipo de informação. E aí, você começa também a levantar outras questões, como, por exemplo, a obra é toda baseada num código, um código de programação. Talvez o software que lia esse código não exista mais, e você precise mudar esse código para a obra continuativa. É a mesma obra, uma vez que você mudou a base dela, ou ela virou uma nova versão, é uma obra nova, é uma nova autoria. Como funciona essa relação? E aí, a gente entrando de novo na parte da documentação, vem para a questão dos metadados, que é, acho que é a palavra-chave quando você vai discutir obras digitais, obras conceituais. Na verdade, o problema da internet arte é um problema que já existe há um bom tempo, desde os anos 60, com a arte conceitual, com a performance. E aí, quando entra a arte digital, isso também vem, a arte sonora. Todas essas obras, elas têm as mesmas questões de como você guarda elas, como você documenta elas, o que de fato são elas, são os hardwares, é o som em si só. Então, na verdade, não é um problema novo, é um problema antigo, mas que está trazendo características novas. Então, a maior discussão que isso tem hoje em dia, quando você vai ler sobre o assunto, é quais são os metadados relevantes para isso. Você precisa saber como essa obra funciona, qual é o resultado final, como é que as pessoas interagem com ela, quanto tempo de duração ela tem, qual é a resolução dessa tela. E o problema que a gente tem também, muito significativo, que são obras, muitas vezes, interativas em constante atualização e mudanças. Elas têm, muitas vezes, relação com redes sociais, então elas são atualizadas conforme as pessoas postam. Ou há exemplo dessa obra, que se chama Net Flag, é uma obra que faz parte da coleção do Guggenheim desde os anos 2000, que é onde você cria uma bandeira para a internet, qualquer pessoa pode criar, ou seja, todo dia, diariamente, toda hora, novas versões da sua bandeira estão sendo atualizadas no banco de dados do Guggenheim, e elas fazem parte da obra. Então, é como se todo dia o artista fosse lá, fizesse uma nova camada na pintura e você tivesse que ficar atualizando a imagem de referência, descrição da obra, tudo, todos os dias. E o outro problema que a gente tem, que é um problema muito na nossa cidadania, que é a obsolescência programada dos hardware. Muitas vezes as obras são feitas, pensadas num tipo de monitor, de computador, de resolução, que daqui a um ano não vai mais funcionar, não vai mais existir, os celulares vão ser de outro tamanho, as telas, ninguém mais usa fisicamente computador, então, a obra que é feita para o desktop, muitas vezes, não funciona bem no celular. E a própria obsolescência repentina que você tem, do fato de que essas obras estão baseadas num servidor, num www específico, que de um dia para a noite, simplesmente, o servidor pode cair e essa obra deixar de existir. Então, são problemas, assim, que vêm sendo levantados desde os anos 90, na verdade, e que ainda não têm uma solução muito bem resolvida. E aí, eu vou apresentar um pouquinho algumas soluções, assim, algumas coisas que têm sido trazidas em instituições relevantes. Primeiro, eu vou falar das três maneiras que têm sido mais lidadas com esses códigos, que é a migração, é você transferir esse código de um software para outro, para que ele possa continuar sendo lido. O problema de quando você faz a migração é que, muitas vezes, o resultado final acaba sendo alterado em relação ao original, mas você mantém o código mais próximo possível do original. A tradução, que é você traduzir esse código para um novo, uma nova linguagem, e que, então, você vai buscar o resultado mais próximo possível ao final, mas o código vai ser alterado. E a emulação, que, na verdade, é bem popular, muita gente já conhece esse termo, porque é muito usado nos videogames, principalmente, que é você criar um software que simula um software antigo, e assim você consegue representar o mais próximo do original, e tem sido a solução mais constante. Inclusive, existiram disposições que, de fato, mostravam o trabalho original, que ainda funcionava, com emulações do lado, onde as pessoas podiam ver as pequenas diferenças que resultavam nisso. Até porque a gente está lidando com hardware diferentes. e uma que é menos bem vista, que é a reinterpretação, que seria você realmente readaptar para um tempo mais contemporâneo, porque algumas outras obras já não comunicam mais a maneira como elas foram feitas, para uma versão mais atual. Mas isso seria realmente feito em parceria com um artista, e que talvez realmente a obra mudasse. E é uma questão tão caótica, que chega ao ponto de algumas instituições proporem que uma padronização de uso de softwares, que todos os artistas que fossem produzir internet e arte usassem o mesmo software, porque assim seria mais fácil manter ele ativo, todo mundo saberia como mexer nele, o que seria uma visão muito lúdica do que é realmente o mundo das artes, de entender que todo artista que está produzindo, um, tem acesso à informação de que está todo mundo usando esse software, ou dois, tem interesse de fazer parte disso. E na parte das soluções, voltando um pouco para soluções mais viáveis que a gente tem agora, uma das mais significativas é a Variable Media Initiative, ela é uma iniciativa que começou com o Guggenheim, mas hoje em dia inúmeras instituições fazem parte, que é o desenvolvimento de um formulário para os bancos de dados para obras variáveis, ou seja, performance, arte sonora, videoarte e internet e arte também entrariam nisso, onde é um questionário extremamente extenso que pergunta qual a melhor luz para ver a obra, como as pessoas têm que estar sentadas para ver essa obra, qual a resolução da tela. Então, você vai ter um número de metadados muito significativos para caso essa obra tenha que ser traduzida, migrada ou emulada, você ter o máximo de informações possíveis do resultado final para que você possa chegar ao mais próximo deles. E junto da Variable Media Initiative tem uma organização chamada Rizome.org, ela tem esse nome porque no começo da internet arte ela funcionava quase como mail art, eram grupos de e-mails que trocavam as suas obras, que as pessoas compartilhavam, dividiam as questões do assunto. Um deles se chamava Rizome, e por isso a instituição resolveu criar esse nome, e eu vou trazer algumas coisas que ela faz, porque ela talvez seja uma das mais significativas no momento. Um projeto que eles tiveram foi a Net Art Anthology, eles fizeram uma restaura de mais de 100 obras de net art, disponibilizaram elas online, elas ainda estão disponíveis, se você procurar Rizome Net Art Anthology, você encontra e você consegue acessar obras funcionando com o histórico delas, com como foi o processo desse restauro. Então, e tem obras que são obras, se você pesquisa internet art, são sempre referências, elas estão nessa antologia, inclusive foi ver também uma publicação no livro, incrível, com também todo esse trabalho sobre as obras, entrevista com os artistas. Eles têm a ArtBase também, onde é um banco de dados, onde você pode pesquisar por data, por nome do artista, ou até mesmo explorar, onde você consegue ter acesso a inúmeras obras, e que é super significativo que você tem essas instituições produzindo isso, inclusive porque ela tem parceria com o New Museum, por exemplo, ou seja, uma instituição de prestígio internacional, porque se essas obras não entram nessas instituições, não são preservadas, não são documentadas, daqui a talvez dois anos, sendo muito positiva, elas talvez não se existam mais, você não tenha mais como voltar para elas, e toda uma fatia significativa da história da arte se perder por simplesmente não se considerar a obsolescência, não se considerar a relevância dessa mídia, e ainda se apegar a conceitos de preservação e documentação que não atendem há muitos anos já às demandas da arte contemporânea. É mais ou menos isso o que eu pesquisei. A minha pesquisa descreve um pouco mais a história, entra um pouco mais em detalhes de ações de cada artista, de maneiras como cada instituição lidou, mas aqui eu tenho que dar um pouco do panorama da situação, como se encontra hoje, a minha pesquisa já tem alguns anos, e ainda assim, quando você vai ler os textos que foram publicados ano passado, ou esse ano ainda, as questões continuam as mesmas, ainda infelizmente não é um problema fácil de se resolver, ainda mais quando as instituições não estão preparadas para lidar com esse tipo de acervo. Obrigada, Dani. Bom, só relembrando, caso alguém que esteja nos ouvindo tenha chegado um pouco depois, deixem perguntas no chat, ao final da apresentação nós vamos abrir para o debate. Bom, chamo agora a Inês para falar um pouquinho da perspectiva do doutorado. A palavra é sua, Inês. Olá, gente. Boa noite a todas. Boa tarde ainda. Bom, eu trouxe aqui para a nossa conversa dessa noite um pouco de alguns aspectos da minha tese recém-defendida. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da professora Luísa Rocha, Elisabeth Mendonça, equipe do GEP, para fazer parte desse debate. nos últimos anos sempre promovendo debates bastante relevantes sobre a documentação, gestão de acervos. E gostaria de trazer aqui, essa noite, um aspecto aqui da da minha tese. Que é a mulher de bote, desafios para a construção da biografia cultural de um objeto da ciência e da saúde. Bom, em primeiro lugar, sempre trazer um pouco sobre como foi a construção desse tema. Em primeiro lugar, esse tema é um pouco reflexo das questões que aparecem de forma bastante constante no meu trabalho, no Museu da Vida da Fundação João do Cruz. Então, esse trabalho também é fruto dessa trajetória profissional, já de mais de dez anos, que é fazer o uso desses objetos nos diferentes mecanismos de difusão cultural do museu, entre exposições e outras atividades de divulgação científica. Aí me deparei, em especial, com essas esculturas, que são esculturas que são denominadas como um tesouro do acervo museológico da Fundação João do Cruz. São esculturas que têm a sua imagem bastante reificada diante da biografia de Carlos Chagas. Mas, ao mesmo tempo, a gente repara que a documentação em si dela é bastante insuficiente, inclusive com alguns silenciamentos sobre a sua trajetória, que trouxe bastante curiosidade e essa vontade de aprofundar melhor e trazer para a discussão das questões da museologia essa questão da sua biografia cultural. Então, quais seriam, a grande questão do trabalho, as estratégias possíveis para a adequação de uma documentação de uma peça como essa e a sua comunicação. Então, trazendo aqui para vocês a imagem do que eu estou falando, as esculturas são... A gente internamente chama das irmãs gêmeas. São duas esculturas com bócio, que é a glândula tireoide de forma inchada. Mas, a primeira pergunta, por que duas esculturas foram criadas juntas para o mesmo evento sem, obviamente, as características e o estado de conservação são diferentes? Então, no trabalho, entre os objetivos, em primeiro lugar, foi tentar desdobrar um pouco as questões sobre o que é a biografia cultural e onde se aplica, sistematizar os fundamentos teóricos e práticos dessa análise, ligar esses objetos à sua trajetória antes de tornar-se objeto museológico, que seria relacionado diretamente como um exemplo de divulgação científica para a doença de Chagas, seu consequente reconhecimento internacional, foi um objeto que foi bastante identificado como símbolo do reconhecimento da ciência brasileira em 1911. Então, eu queria investigar um pouco o prestígio científico alcançado com a participação brasileira nas exposições internacionais de higiene, tentar compreender quais eram as narrativas da higiene nesse período, estou falando aqui do início das primeiras décadas do século XX, identificar na inserção da narrativa da higiene através do Museu da Higiene, onde uma dessas peças figurou durante um tempo, e o que acontece com o objeto científico, um objeto reificado, quando ele perde o seu descredenciamento simbólico, no sentido de ser um objeto de comunicação científica. Isso foi um prato cheio para uma análise de como se estabeleceu o seu processo de musealização, analisar esses diferentes valores atribuídos ao longo dessa trajetória e o reflexo disso na compreensão dos seus agentes sociais que interagiram com esse objeto. E que é interessante compreender também quando se trata da biografia cultural dos objetos, em geral, na documentação museológica, em geral, esse momento da identificação, os detalhes físicos, os detalhes intrínsecos do objeto, uma avaliação, a compreensão do seu propósito, acabam de forma mais abrangente sendo bastante identificado na documentação. na documentação, mas o avançado de uma análise que possa dar conta de desenvolvimentos, instrumentos, análise cultural, uma interpretação social e política dos objetos acabam sendo um pouco deixados de lado, carecendo dessa informação para que esse objeto seja, de fato, utilizado ao seu máximo para que ele possa ser explorado de forma multidimensionada nas exposições. Então, para esse trabalho, foi um esforço de se debruçar em temas sobre a biografia cultural, as relações narrativas da ciência, sobretudo os discursos científicos do século XX, destacando aqui a higiene, o sanitarismo e a eugenia, o papel das exposições científicas nessa época como instrumento de circulação de conhecimento, e foi também uma possibilidade de compreender o uso dos museus como instrumento legitimador do discurso da higiene. O museu era um lugar privilegiado para que, sobretudo, a narrativa da higiene pudesse alcançar um público não especializado. E os museus e a musealização do trabalho entendido aqui como processo de valoração e múltiplos significados. Na exposição de higiene em Dresden, na Alemanha, em 1911, esse objeto, ele foi colocado num lugar bastante de destaque na participação brasileira nesse evento. O Brasil foi o único convidado da América Latina para participar desse grande evento científico, sendo representado pelas duas maiores instituições científicas da época, que era o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Enfim, também não é à toa, hoje em dia, continua sendo duas grandes e importantes instituições científicas ainda com esse reconhecimento internacional. e a doença de Chagas, recém-descoberta há poucos anos antes, teve um destaque especial nessa exposição, mas ainda, nesse momento ainda de recém-descoberta a doença, o diagnóstico era que um papo, o bócio, era o símbolo dessa doença, era o grande sintoma clínico da doença, e essa doença, a doença de Chagas, ela passou a ser o símbolo da pobreza, o símbolo dos sertões, o símbolo do subdesenvolvimento que ocorria aqui na América Latina. Então, aqui, trazendo aqui um pouco o exemplo aqui dessa hipótese do bócio como sintoma da doença de Chagas, aqui com foto de algumas pacientes do Carlos Chagas em Minas Gerais. Então, essa exposição de higiene, ela foi um grande sucesso, visitada, elogiada, e foi um lugar de grande reconhecimento das instituições. Essas esculturas, elas foram criadas para essa ocasião, em Dresden, e voltando para o Brasil, elas passam a, uma delas passa a figurar nesse Museu da Higiene, que é um museu dedicado à vulgarização da ciência, esse material exposto lá em Dresden passou a figurar nesse museu que trazia esse discurso higienista, trazendo a ideia de que o museu era o lugar da popularização da ciência, era o lugar que pessoas não especialistas poderiam ter os conceitos mais, na época, mais recentes do que poderia ter sobre determinados assuntos e enfrentamento de algumas doenças, trazendo aqui um pouco o exemplo do que era esse Museu da Higiene e Saúde Pública, trazia um pouco a ideia do que era uma casa higiênica, trazia como era a moradia do povo brasileiro, com as casas de pau a pique, essas casas que não tinham muito essa infraestrutura, essa forma de lidar com a higiene e um outro exemplo, como deveria ser uma casa higiênica. Aqui, na parte direita da tela, um pouco também, um exemplo do que era essa comunicação para esse público amplo, uma sala reservada exclusivamente para homens, possivelmente aqui, uma parte da exposição dedicada a assuntos da saúde sexual, doenças venéreas, algo que tinha um caráter bastante segmentado e vale muita discussão também de como era a sociedade dessa época. Então, assim, para entender um pouco o processo de musealização e a construção da biografia cultural desse objeto, esse momento em que a doença se comprova como... aliás, o Bóssio ele deixa de ser um sintoma da doença de Chagas, e esse era uma hipótese de Carlos Chagas que futuramente não se comprovou, esse objeto ele perde o seu credenciamento científico, ele perde, ele deixa de ser um objeto valorado cientificamente, ele perde destaque nesse Museu da Higiene, ele retorna, é devolvido à instituição, o Instituto Oswaldo Cruz, e, diante disso, dentro dessa conjuntura da instituição, lá nos anos 60, essa escultura vai parar nos galpões para o desfazimento de alguns itens da instituição durante um episódio chamado Massacre de Manguinhos, em que durante a ditadura militar alguns pesquisadores eles são caçados, alguns são aposentados comissoriamente, alguns vão se exilar em outros países, e tem junto com o seu exílio, algumas áreas de pesquisa científica são simplesmente desfeitas dentro da instituição, então, alguns laboratórios, assim como as coleções científicas, escultura com bóssio que tinha sido devolvida, elas vão parar, digamos assim, no lixo por conta desse fechamento de alguns laboratórios. Tempos depois, elas são resgatadas, não por cientistas, mas são resgatadas por museólogos, a instituição já tinha dentro dos seus quadros pessoas dedicadas à questão do patrimônio, e essas peças são reconhecidas e devolvidas ao museu. Então, essa reflexão e essa história institucional, essa história do objeto, ela foi uma questão privilegiada para pensar a questão do objeto, da valoração e da musealização, como a ressonância dos objetos se relaciona ao potencial informativo, como a pesquisa é capaz de retroalimentar as ações da musealização e os seus processos sociais, de que maneira processos sociais aqui, como a ciência valoriza ou desvaloriza determinados aspectos. Então, como contribuição do meu trabalho foi a pensar a documentação museológica como uma categoria conceitual e como as esculturas tem um caráter explicativo como objeto museal, a capacidade de informar os referenciais e padrões como o direcionamento para os museus e a necessidade de avançar na união entre a informação do objeto e a produção do conhecimento. Uma das contribuições desse trabalho foi propor para a documentação museológica quadros, mapas explicativos em que dê conta de explicar não só de forma telegráfica a trajetória do objeto, mas entendendo os seus processos e seus caminhos. Então, eu trouxe aqui de forma a contribuir para a reflexão melhor aproveitamento dessa história, dessa biografia cultural desse objeto, alguns quadros que possam dar conta desse caminho, dos contextos e conjunturas para que possa fazer parte dessa documentação desse objeto e de forma que, em geral, o que se dedica numa ficha catalográfica de um objeto como esse é um espaço descritivo chamado histórico do objeto. E, por mais que seja bastante preenchido, ele não daria conta de explicar essa complexidade e os caminhos de idas e vindas no sentido de como esse objeto foi valorado de diferentes formas no tempo. Então, um pouco do que são esses quadros. então, assim, eu fico por aqui, queria agradecer mais uma vez o convite e se a gente puder debater um pouco mais sobre essas questões, queria agradecer aqui, obrigada. Obrigada, Inês. Bom, o Nicolas realmente, infelizmente, teve esse problema de conexão e não conseguiu voltar para fazer a apresentação. vamos abrir então para o nosso debate, mas antes eu gostaria de dizer para continuarem deixando as suas perguntas, comentários, impressões no chat do YouTube. Começaremos pelas perguntas e comentários do Diego, que é o nosso debatedor, então, mais uma vez, obrigada, Diego, e passo a palavra para você. Olá, agora sim, olá, boa noite, a todas as pessoas aqui presentes, eu queria agradecer muitíssimo esse convite, eu já me sinto de casa, quando a gente fala de NUJEP, porque não é a minha primeira participação e eu também espero que não seja a última. É sempre um prazer muito grande estar aqui trocando, aprendendo muito com vocês, queria estender também minhas congratulações a Inês Nogueira, a Daniela Ezykovich, Ezykovich, melhor dizendo, que nos presentearam com trabalhos brilhantes e que trazem questões fundantes, questões densas, para a gente discutir, eu confesso para vocês que eu escrevi umas 12 páginas de coisas que vieram na minha cabeça, eu não vou lê-las, por óbvio, eu vou tentar ser o mais sintético possível, até porque eu quero também que o pessoal colabore, que está lá no YouTube, também quero ouvir um pouco mais, depois da Daniela e da Inês, sobre algumas questões que me provocaram, mas antes de começar, também queria parabenizar a toda equipe do núcleo, do Nugep, pela organização, aqui na figura da Jade, que mandou um e-mail super explicadinho, com todos os documentos, eu abri lá o drive, todos os documentos bonitinhos, na ordem, assim, um impercável, também agradecer e parabenizar a minha colega e amiga Elisabeth Mendonça, assim como a Luísa Rocha. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu vou tentar ir direto ao ponto em algumas questões. Vou começar com a Daniela Ezecovich, que traz um tema que, como ela muito bem disse, não é exatamente novo, mas traz desafios que estão assim no olho do furacão, não é, Daniela? Traz desafios para a gente pensar a própria ideia de patrimônio, de musealização, de objeto, do que é documento. Essas são desafios que reorientam não apenas as ferramentas que a gente vai usar para dar conta dos problemas, mas uma determinada episteme para que a gente consiga pensar essas questões. Está claro o que eu estou falando, Daniela? Não é só uma questão operacional, como também coloca muito bem em Inês. E a Inês até dá uma resposta bem aplicada, ela traz lá o gráfico, as informações, mas o que vocês estão trazendo aqui, e de certo modo também o Nicolas, que infelizmente não está aqui, então vou me dedicar mais a essas duas pesquisas, vocês trazem questões que estão no fundo do problema, que atravessam o âmago do problema. Então, eu fiquei impressionado que a Daniela é o TCC dela, e ela tem uma maturidade, cara, acadêmica para lidar com as questões que é uma desenvoltura que é invejável. não que a Inês não tenha, mas ela está no doutorado, então eu já esperava algo muito potente, não é, Inês? E realmente veio. Bom, uma questão que sempre me vem à cabeça quando a gente fala de internet e arte, embora não seja o tema que eu trabalho propriamente, é a discussão do que é o objeto nesse contexto. Objeto barra documento, porque isso nos interessa para pensar museologia, não a museografia tão somente, ou seja, não só os instrumentos aplicados, mas toda a base epistêmica para a gente pensar uma área, não é? E aí eu trago uma metáfora que não é minha, mas da água, de uma lâmina de água e uma pedra que cai na lâmina de água, para pensar a ideia de documento. Eu sempre trago esse exemplo para pensar com meus alunos. e eu pergunto, o que é o documento? É a pedra ou são as ondas os efeitos gerados pela pedra? Não é? Há algum tempo atrás, eu dizia que eram as ondas, mas, mais recentemente, eu venho pensando, não seria esse compósito das ondas com a pedra, com a temperatura, com a chuva ou não chuva, ou seja, todo esse compósito não seria o próprio documento? E essa metáfora nos faz pensar se essa premissa for verdadeira, se é tudo isso junto, eu acho que essa pergunta é fundamental para a gente pensar o que nós vamos registrar, preservar e levar adiante. Não parece bacana pensar isso? E aí, claro, que esse modelo de arte que você traz são outros desafios também. Por exemplo, você coloca a questão da efemeridade, não é isso? Que é uma arte efêmera. Aí eu vou trazer caraminholas para a gente pensar. primeiro, por que efêmero? O que configura a efemeridade nesse contexto? Seria, se a gente pensar que o documento é o código binário, é o código, aí é efêmero para chuchu. Mas se você pensar por outro lado, que o documento, o objeto, é também a potência dos efeitos que eles podem gerar, não é tão efêmero assim. Capiste o que eu estou querendo dizer? Claro, depende para que você pergunta, não é? Depende para que você pergunta. Se você, porventura, perguntar para o artista, talvez ele te dê uma outra resposta. Talvez ele possa responder. É uma pena que essa obsolescência programada destrua a minha arte e a longevidade da minha arte. E pode ser que o outro artista responda, é para acabar mesmo. Sabe o que eu estou querendo dizer? A questão do risco, ela sempre depende de um parâmetro, de uma régua. E essa régua, ela é fluida. Tem um texto muito legal de José Reginaldo Gonçalves, que ele coloca o mal-estar do patrimônio. Ele coloca numa parte do texto a ideia justamente de risco, a destruição como uma categoria positiva, diz ele. E ele dá exemplo, se eu não me engano, é uma etnia africana, posso estar equivocado, mas o que vale é a metáfora. Os caras, quando o sujeito morre, eles constroem uma escultura que é como se fosse o duplo do sujeito. E isso passa por um ritual de morte, mas depois que o sujeito passa o ritual, sabe o que eles fazem com a esculturazinha? Eles jogam ao vento, eles jogam no chão para justamente se desfazer, porque o que sobrevive no final das contas são as memórias que são narradas, são justamente os efeitos. E o que faz o museu? Pega o negócio, a obrazinha, e leva para o museu deturpando todo o sentido cultural motivo qual aquela coisa foi feita. Eu não estou colocando aqui dois espaços e dois tempos conjugados dizendo que é a mesma coisa, mas são desafios que servem para a gente pensar o que é o risco da perda e para quem é esse risco? essa é uma questão que eu queria colocar para a gente discutir. Eu não estou falando aqui que eu não acho uma temeridade que essas coisas se percam, eu acho chato, eu acho que seria legal, seria bacana se mantesse, mas o que eu quero colocar em questão é que o risco, a preservação e a destruição muitas vezes são faces de uma mesma moeda. Bom, mas o que eu queria colocar que já dialoga um pouco com a Inês, talvez fosse relevante a gente pensar a biografia dessa arte, aí eu acho que seria bem bacana e pensar que elas têm fases de vida, inclusive uma potencial morte. E eu acho que o grande barato de repente seria justamente registrar essas mudanças de status no tempo e eventualmente registrar o seu rito de morte, se for esse o caso. Perceba que eu estou falando, Daniela, não é, eu quero que isso fique muito claro para você, que eu não estou refutando as questões que você está colocando, eu estou acrescentando caraminholas, para que de repente, isso você fez de um TCC, mulher, olha que baita trabalho que você fez, o que eu estou tentando é te provocar a seguir adiante, porque tem caldo aí, tem caldo nessa história, tá? Bom, olha só, eu recupero aqui Koptoff, Igor Koptoff, que fala da biografia cultural das coisas, que a Inês conhece muito bem, porque eu li lá, o primeiro capítulo da Inês é maravilhoso, porque vai justamente onde eu gosto, e ele faz as seguintes perguntas ao tratar da biografia das coisas, de onde vem essa coisa e quem a fabricou? Qual foi sua carreira até aqui? E qual é a carreira que as pessoas consideram ideal para esse tipo de coisa? Quais são as idades ou fases de vida reconhecidas dessa coisa? Como elas mudam com o tempo? Como ela fica velha e se torna sem utilidade? Eu acho que essas são perguntas pertinentes para a gente fazer. A arte, a internet é arte. Compreende que, de repente, você só trabalhar com os códigos, com a ferramenta, isso é bacana, mas isso ainda é arranhar a superfície do problema. Eu acho que o salto é epistêmico para a gente pensar como essas coisas nos afetam, os efeitos que geram e o que as pessoas estão lendo dessas coisas. Igor Koptof, nesse mesmo texto, coloca lá a ideia do quadro de Renoir. Ele fala, o que aconteceria se o quadro de Renoir parasse no sótão de um colecionador privado e nunca mais fosse visto? O que aconteceria se ele saísse do lugar onde está e fosse para os Estados Unidos? Todas essas mudanças, elas não são estranhas ao documento, elas compõem o documento. Eu acho que essa é uma questão que me parece fundamental pensar. Cara, mas eu não quero falar mais muita coisa, não. Eu anotei muitas coisas, cara, do seu trabalho. Eu adorei o seu trabalho. E aí você, no seu próprio TCC, e eu fui no seu TCC, você coloca aqui uma questão. Olha, que eu acho que você matou a charada. Vou ler o que você escreveu. Para as obras digitais sobreviverem, sua conservação depende de uma alteração de seu original. Há casos em que nada permanece intacto. A alteração do resultado final é, em certas ocasiões, a própria proposta da equipe de conservação ou do artista. A aquisição também entra em conflito, pois o que será adquirido pode ser mutável e varia de acordo com cada obra, artista e instituição. abaixo serão apresentados alguns desdobramentos. Além de você escrever primorosamente, eu acho que essa frase aqui que encerra um dos seus capítulos coloca justamente o que Inês está trabalhando. Ora, as coisas estão em movimento, estão em fluxo. E as obras que Inês trabalhou, apesar de parecerem muito estáticas, a Inês nos comprova que não. Elas não são estáticas coisíssimas nenhuma. Elas estão em fluxo. Às vezes geográfico, sempre de sentidos. Meus parabéns, Daniela. Eu adorei o seu trabalho. Eu quero depois ouvir mais de você. Inês. Inês, eu já também vim tratando de algumas questões que te topam, não é verdade? De alguma forma, porque o seu trabalho, ele trata sobre esse trânsito. E como nós constituímos o patrimônio no Ocidente, de uma forma muito cisuda, nós tendemos a dizer o que as coisas são. Mas temos muita dificuldade para entender o que as coisas podem vir a ser. Nós ainda tratamos os documentos, as coisas, como um texto a ser lido e menos como uma história a ser contada. E é isso que, de alguma forma, a Inês traz. Ela fala, olha, esse objeto, ele esteve em trânsito, ele tem lastro, mas a sua vida ainda vai continuar. Ela aponta para o futuro também, não é? E eu acho que é um trabalho superinteressante por também trazer uma, não diria uma denúncia, mas apontar com ênfase que essas coisas estão imersas em uma teia de sentidos, elas não estão isoladas. E como seria tolinha a Inês se ela pegasse essa escultura, isolasse do tempo, do espaço e do seu trânsito e quase que numa compulsão shakesperiana olhasse para ele e dissesse quem você é, estátua? E é isso que muitas vezes a gente faz, Inês. Parece engraçado, mas a gente insiste em fazer isso, em pegar uma ficha e falar peso da obra, um quilo e meio. Olha como sou esperto. Material compósito, cor, forma de feitura. Não é? E a gente se dá conta que são perguntas que não levam, não ultrapassam a epiderme do documento. E como às vezes é difícil entender que ultrapassar a epiderme do documento significa fazer boas perguntas e entender, como eu disse antes, o objeto dentro de uma trama de sentidos. Por isso, como diz o piano Bezerra de Menezes, é vão buscar o sentido dos objetos nos objetos. Bom, e aí eu copiei também uma outra questão que me saltou os olhos da sua tese é quando você fala das marcas que os objetos deixam. Isso é muito interessante, cara. No museu que eu trabalho, um, dois museus que eu atuo, que é um museu numa zona rural, os objetos invariavelmente têm fraturas, machucados, têm traumas, mas traumas esses que são fruto do seu trânsito no espaço e do seu tempo, são pátinas da sua vida vivida. e como é tolo muitas vezes o nosso trabalho de conservador restaurador buscando apagar as cicatrizes das coisas. Um objeto lá é uma carroça que tem escrito assim, esse é o mandão das cargas, pichado, esse é o mandão das cargas. E logo que eu cheguei lá no museu há 12 anos, eu falei, cara, isso é muito maneiro, tem um pichado, esse é o mandão das cargas, deixe isso aí que um dia desvelará se há que diabos é isso. E há pouco tempo, não faz muito tempo, chegou um jovem, chegaram jovens lá no museu e falaram, ah, tá aqui o mandão da carga, a chamas, ó o mandão da carga, e eu falei, mas que diabo é isso de mandão das cargas? Ele falou assim, não, cara, essa carroça, uma carroça rural, quando o time perdia, porque lá tem jogo de futebol, das comunidades lá, quando o time perdia, eles eram obrigados a levar o time ganhador em cima da carroça, isso era uma vitória, então é por isso que é o mandão das cargas. Depois de um tempinho, a gente entrevistou, por mera coincidência, um familiar do cara que fez a carroça, tá, o cara que fabricou a carroça, e a gente contou essa história pra ela, ela falou assim, não é nada disso, Diego, isso é lorota, isso aqui é porque meu tio, meu sei lá, meu tio-avô, ele era irritadíssimo, então quando ele fez a carroça, ele estava num dia de fúria lá, e ele escreveu, esse é o mandão das cargas, perceba só, o que é verdade, ou o que é mentira, pouco importa, o que interessa é que essa marca, essa cicatriz, evoca uma série de potenciais memórias e efeitos nas pessoas, né, e apagar essa cicatriz é tolo, pra não dizer que é um equívoco muito grande, ainda nesse museu tem um pilão, sabe o que é um pilão, né, um pilão, né, serve pra amassar coisas, né, gramos, vou contar uma história também, é rápida, eu vou acabar aqui, é, esse pilão é muito usado lá na zona rural pra fazer canjica, essas coisas, né, e é muito curioso que as pessoas quando entram no museu, elas narram com muita vivacidade como elas faziam a canjica, como elas manuseavam o pilão, uma senhora entrou no museu um dia e eu estava lá olhando o pilão, olhando os olhos marejados e ela abraça o pilão e faz carinho no pilão, e ela fala, esse pilão é a, eu vejo minha avó aqui, a gente fazia a canjica, ela contava história, então ela estava abraçando a avó dela e não o pilão. O que eu quero dizer com essa patapada toda, não é uma bobagem, o que eu estou dizendo aqui também é que o olhar do outro sobre a coisa também é a coisa. Isso traz um desafio ainda muito maior, como a gente vai documentar essas coisas com uma ficha catalográfica bobalhona em que a biografia do objeto é só um histórico. Isso é um tapa na nossa cara, mais do que isso é um tapa na cara dos objetos, que são extensões de gente, que tem vida, que transitaram. Mais adequado eu perguntar para o pilão é o seguinte, como você foi fabricado, em que situação, quando você virou obsoleto, como você entrou no circuito museológico, como as pessoas usavam você, como ela saiu de um galpão velho e entrou nesse circuito. Essas são perguntas sólidas, mais do que tamanho, forma e material. E resumir tudo isso a um histórico do objeto é pouco ou quase nada, precisamos avançar e muito quando a gente fala de documentação. E é isso, galera, eu só tenho a agradecer por trazer essas provocações. Nós que agradecemos, Diego, sempre bom te ouvir. Bom, vou abrir para Dani e Inês agora. Quem começa? Posso começar? Primeiro, eu queria muito a gente ver. Fico até emocionada com esses elogios. Essa pesquisa é muito querida para mim, realmente. Ver que as pessoas também se interessam pelo que estou falando. E até estava tão ansiosa para falar sobre o Cabernet, agradecendo também essa oportunidade. Fico honradíssima de estar aqui apresentando o meu TCC, algo que realmente significa muito para mim. Eu penso muito nessa questão, porque estava falando da questão do que é a obra, do tempo, do que você documenta. E acho que essa é toda a questão de quando você discute obras que em inglês se chama time-based, que são obras baseadas no tempo. E tem uma parte do meu TCC, eu menciono que, até porque muitas vezes elas são consideradas das obras efêmeras, time-based, porque se você não está acessando elas, elas em tese não estão existindo. Está lá no servidor, lá no fundo, se ela não é aberta, ela não existe. até curiosamente, quando estava me preparando para a apresentação, eu estava lendo um texto, um texto também sobre esse assunto e que discutia realmente a relação de tempo e espaço em obras net-art digitais e que uma pessoa até que, inclusive, comenta que até para você ver uma obra que foi musealizada, quando está no museu, na exposição, você tem que abrir um tempo da sua existência para dedicar essa obra. então é como se você tivesse você criando o conceito de tempo para aquela obra e até essa questão também de que até a conversa é uma conversa entre duas pessoas que ele menciona e que a pessoa fala que não faz sentido nenhum você ir para uma galeria ver uma obra de internet-art se você pode ver em casa. E aí o outro fala mas você ia abrir na sua casa? E a pessoa fala não. Então é realmente uma questão de que essas obras elas de fato tem uma questão não só efêmera no sentido de obsolescência mas efêmera no sentido de que se ela não está sendo acessada ela também não existe. Então isso cria muitas camadas de discussão temporal em cima dessas obras que é algo que me enfolga bastante mas também é um é um problema. e essa questão de discutir se é a pedra se é a onda se é tudo é que é o o que esse questionário do verbo Needless Initiative propõe que é e que é que é simplesmente isso que você tenha é um é uma primeiro que é uma iniciativa plural então que todas as pessoas que estão lidando com alguma dúvida sobre o que você o que é o documento o que você está documentando ali pode acrescentar uma nova questão para esse para esse sistema e torcer para o melhor mas também e isso né de que é a hora que a gente está começando a questionar a definição quando no meu TCC eu menciono algumas definições no nos conceitos chaves da museologia que quando você lê elas você lê o que realmente é a obra digital uma internet arte até a performance você perde totalmente o sentido nessa definição acho que muito do que eu estou falando e acho que que a Inês fala também de que a maneira como a gente vê esses conceitos não se aplica mas quando você vê quando você tira só esse pensamento do que da ficha catalográfica do peso do material e técnica então e eu fico muito contente para esses questionamentos me dar mais empolgação ainda para continuar lendo pesquisando e tentando ter eu não sei sempre ter respostas mas ao menos ter ter mais insights dessa questão toda e não sei foi muita coisa então agora a gente tudo o que eu trouxe para você nem foi questionamento foram perguntas mais retóricas eu sei mas instigaram coisas aqui em mim também que eu fiquei pensando no que eu de onde vieram para mim também essas questões porque foram coisas que eu pensei enquanto eu escrevia também e enquanto eu voltei para esse assunto para apresentar e ler novos textos então eu fico bem bem contente de que causou isso em outras pessoas se no TCC você trouxe essas questões e você almeja trazer respostas para essas questões que a gente está discutindo no TCC cara olha se você chegar no autorado você tem que ir para a NASA cara porque o TCC já foi profundo o suficiente eu acho que agora é o outro pulo que dá para fazer pensar essas questões do objeto do documento da efemeridade eu fiquei até me perguntando o que é mais efêmero um objeto trancafiado numa caixa com temperatura umidade controlada dentro de uma reserva técnica invisível aos olhos e sem nenhuma projeção de torná-lo visível ou então uma obra que está gerando bafafá eu não sei definir bafafá mas imagino que vocês sabem gerou tumulto gerando discussão o que é mais potente e aí vem uma definição que eu acho muito bacana de estudar que é de semióforo na verdade você sabe o que eu estou falando o conceito de semióforo não é? e tem eu até destaquei aqui uma que não é do Pominham propriamente mas é uma leitura que Marilena Chaui faz do semióforo eu me perdi aqui mas peraí deixa eu ver se eu acho deixa eu ver se eu acho aqui só um segundo ah tá aqui peraí só um segundinho aqui ó pessoas lugares objetos animais meteoros constelações acontecimentos instituições estandartes pinturas e navios em escudos podem ser semióforos pois um semióforo é alguma coisa ou algum acontecimento cujo valor não é medido por sua materialidade e sim por sua força simbólica eu acho que isso é importantíssimo a gente retomar não é? se você for pensar que a efemeridade ela não está ligada a materialidade mas sim a potência essa a sua resposta pode ser bem diferente né? e eu considero muito mais efêmero e instável um objeto pensando arqueologia que são milhares de caixas de fragmentos que nunca vão ser vistas que estão depositadas numa reserva técnica poerenta eu acho isso o ápice da efemeridade do instável do tosco né? então depende do ponto de vista bom, mas eu quero ouvir a Inês também Ah, obrigada Diego pelas reflexões pelas provocações e queria também parabenizar a Daniela pelo lindo trabalho muitas muitas questões a ser debatidas eu acho que quando né? para além da questão do que é o documento né? cada vez mais vamos ter que pensar essas questões do do nato digital aquilo que não faz sentido medir pesar e guardar porque são outras questões que eu acho que a gente ainda está engatinhando aí na nossa nessa frente que cada vez mais vai fazer parte aqui das nossas questões da museologia e eu não entendi assim como uma pergunta propriamente né? mas são são questões amplas do do trabalho e é isso acho que as questões do do que é o documento sobretudo quando quando a gente fala de de uma natureza de acervo bastante diferente talvez do pilão que são objetos que fazem parte do cotidiano faz lembrar de de alguém de uma situação remete à memória da da infância né? Talvez os objetos de arte por mais que é para um público leigo também apareça como bastante misteriosos assim uma uma interpretação literal mas tem tem o seu apelo os objetos de ciência em geral é quando eles eles aparecem de forma descontextualizada eles não significam absolutamente nada para quem está vendo porque fazem parte de de um universo bastante específico né? Se tiver um objeto com uma legenda simples numa exposição escrito bebedouro as pessoas vão acreditar que aquele objeto é né? Porque aquilo não faz parte do seu cotidiano mas tem outros aspectos né? Por mais que a ciência e sobretudo a ciência médica não não faça parte do cotidiano da maioria das pessoas a doença sim a doença nós podemos falar todos nós podemos falar sobre doença né? E a questão da doença de Chagas é uma doença que é bastante conhecida principalmente no interior uma doença que ainda não tem cura né? Como lidar com o semblante da dor né? Então é isso uma escultura completamente fragmentada detonada ela ela tem a sua trajetória colocada ali na na sua epiderme digamos assim né? Então ter a oportunidade de a partida das informações da produção de conhecimento de em cima de do documento né? Em cima do objeto é oportunidade de trazer informações e dimensionar de outras proporções os usos disso né? Comunicar esse objeto de outras formas né? faz parte do do nosso do nosso desafio constantemente trazer essas questões então assim provavelmente era um objeto destinado a sua morte né? o caminho do registro da morte desse objeto já já estava colocado acho que porém essa essa por mais que a gente diga que a questão da valoração do objeto né? A a a a identificação do seu potencial simbólico ele 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 precisa ser colocado para uma comunidade né? Mas quando essa comunidade a comunidade científica diz que ele não tem mais valor né? A quem cabe a tarefa de dar sentido para ele ou enfim determinar sacramentar sua morte eu acho que esse objeto existe porque existiam pessoas sensíveis ao patrimônio por mais que fossem objetos obsoletos né? na na sua na sua essência daquilo que ele foi criado né? Então tem essas questões o objeto ele é obsoleto na sua questão científica porém ele traz outros aspectos inclusive que dialogam com a política nacional né? Que são frutos assim bastante poderosos assim para ser discutidos né? Como é ciência feito então é um grande desafio trazer conhecimento informação para essa natureza de documentos né? Os documentos que dialogam com o universo bastante restrito de pesquisadores e cientistas como trazer isso e ser colocado de forma ampla para o público eu acho que não tem necessariamente uma resposta mas quando para a tese nós fechamos o tema e essas discussões ficou colocado assim como é importante que a documentação de um museu ela também tenha esse aprofundamento então são questões que precisam ser debatidas enfim eu acho que são 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 questões que a gente não teria necessariamente uma resposta mas por mais que a questão da biografia dos objetos seja um tema bastante debatido na museologia temos muitos autores que debatem debatem isso com bastante propriedade porém eu imagino que temos pouquíssimos exemplos práticos de como colocar isso em prática na documentação como transformar talvez um produto de pesquisa em algo aproveitável palatável para que qualquer pessoa que venha pesquisar aquele objeto ou ser apropriado em uma exposição possa utilizar isso de forma multidimensionada então são as questões que eu quis trazer para a tese de fato Inís a pouca a gente ainda tem muita dificuldade de aplicar essa esse aporte teórico metodológico da biografia em termos práticos mesmo como a gente vai transpor isso para uma ficha para um banco de dados um repositório enfim como a gente vai operar na prática isso aí eu acho que a gente já tem muito que avançar em relação a isso contudo eu acho que esse avanço epistêmico ele já é algo a ser comemorado você encarar esses objetos como algo em trânsito que tem fases eu acho que já é algo a comemorar porque a nossa herança patrimonial no ocidente tende a pensar as coisas como fatos e não como efeitos brincando com palavras tenta pensar o patrimônio como fixo e não como fluxo eu estou com essas frases prontas porque eu já falei um bocado sobre isso em outras falas mas eu acho que já dá esse salto de pensar as coisas em conexão com contextos isso também não é novidade Valdisa Guarnieri falava isso em 1984 quando falava do fato museal eu acho que convém de voltar ao básico e refletir sobre essas questões e eu acho que em termos de museologia em termos de logos de conhecimento de reflexão eu acho que a gente avançou um bocado mas eu acho que museograficamente eu acho do plano do plano aplicado a gente ainda está com os mesmos instrumentos do século retrasado eu acho que há um descompasso muito grande entre a episteme e o que se aplica dessa episteme eu não sei se está claro o que eu estou querendo dizer com isso bom de todo modo eu acho que a gente eu não tinha nenhuma pergunta para você Inês a não ser dizer que eu adorei o teu trabalho eu achei realmente muito bacana e eu destaquei aqui uma uma frase sua vou ler aqui para encerrar o processo de musealização foi tratado nesse estudo como um devir de qualificação nos quais são atribuídos significados frutos das experiências de indivíduos e instituições o estudo dedicou-se em identificar e intercruzar os diferentes momentos de usos narrativas e apropriações dos objetos até a sua atual valoração como patrimônio cultural da saúde portanto pelo menos do ponto de vista epistêmico eu acho que a sua tese traz um grande avanço para pensar essas coisas não só no campo da ciência da saúde mas como um todo quando eu trouxe o exemplo lá do do pilão a gente também está falando de fases de transformações o que eu trouxe do pilão eu tentei mostrar para você que ainda tem um desafio a mais que o pilão também é o que as pessoas narram do pilão transcende a questão do que a saúde narra da obra porque ali ainda tem uma outra sorte de relação dos sujeitos que transitam no museu em relação ao referencial e que isso também tem que ser incorporado na documentação porque o que as pessoas sentem observam e falam dos objetos também é objeto compõe o objeto por isso não é só a pedra é também a pedra no efeito voltando ao início da conversa bom da minha parte seria isto eu vou entrar agora para interromper esse debate que está muito rico eu estou aqui só assistindo como espectadora para dizer que o Nicolas conseguiu voltar vamos ver se ele entra aqui oi Nicolas olá pessoal bem é perdão interromper a conversa de vocês eu estava aqui anotando muita coisa porque diferente da Dani da Inês e do Diego ainda sou muito novo na museologia não sou nem formado e um pouco do que eu vim fazer aqui é trazer minha experiência como graduando como bolsista do NUGEP para falar sobre todo o processo que foi criar uma pesquisa que foi pesquisar a área do patrimônio digital tendo esse foco na na observação de como aconteciam processos de conservação e restauração mas eu vou começar aqui tentando colocar minha apresentação aproveitar também pedir muito perdão pelo pelo acontecimento acabou a luz no Rio inteiro e Jacarepabá foi um das regiões afetadas é pessoal a conversa de vocês foi incrível e durante a fala eu percebi muitas coisas que eu busco comentar na minha atuação como como mediador é eu trabalho com produção cultural e mediação cultural desde 2017 e ah tá com eco um segundinho e quando eu comecei a a estudar museologia os processos de museologia social o que é a musealização o que é o objeto museal eu comecei a enxergar muitas formas de falar disso não só no espaço da educação no espaço do do museu território público mas também do museu acervo com o público do museu backstage do museu reserva técnica e toda essa essa inspiração assim como minha participação no NUGEP ela começou na na disciplina é informação e documentação 2 ministrado pela professora Luisa a orientadora do 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 meu projeto e também uma das líderes do NUGEP e depois de muita conversa depois de muitos trabalhos como processo avaliativo da próxima disciplina de analisar museus interativos de analisar conceitos por trás de web museu cyber museu museu virtual ainda mais na perspectiva de Curry e da Diana Lima que são pessoas que eu gosto muito de ler eu pensei ela convidou a mim e a outra a outra bolsista também Raíssa que é uma pessoa super querida que também me inspirou muito na época a continuar lendo e trabalhando no assunto a fazer esse projeto que foi intitulado de a eficiência das estratégias de comunicação tecnologia e sustentabilidade nos museus virtuais e o meu objetivo era trabalhar na medida do possível uma análise do uso das estratégias de comunicação e das novas tecnologias que os museus virtuais contribuíam diretamente na divulgação e na popularização das atividades do museu atividades essas não só educativas ou não só de mediação mas também do lado mais técnico da reserva técnica do acervo porque como vocês mesmos estão conversando eu achei maravilhoso a sua fala Diego de fato não musealizamos a reserva técnica pegamos documentos tratamos como documento mas não em nenhum momento convidamos o público a também apresentar sua perspectiva sobre o que é isso sobre o que é o objeto museal apresentar ao público não só o objeto musealizado depois de passar por todo um processo curatorial mas o objeto com muitas aspas cru que não entrou nesse processo expositivo e a ideia inicial mais uma vez seguindo essa metodologia hipotético-dedutiva foi pegar museus como o Heisges Museum que eu sempre erro o nome o MoMA o Nemo Science Museum e o Museu Del Prado que seriam museus que na minha perspectiva e juntamente a orientadora Luísa trabalhavam muito bem essas estratégias de comunicação divulgação de suas plataformas então isso foi o projeto e muito disso foi inspirado e trabalhado na segunda roda de conversas patrimônio na roda foi difícil encontrar uma foto boa porque no meio da fala todo mundo faz careta mas acho que eu consegui essa professora Luísa me perdoa e nessas mesas nessas rodas foi possível entrar em tantas reflexões em cima do patrimônio digital tornou o projeto muito mais muito mais simples porém eu já falei um pouco do projeto não vou me estender muito até porque já estou atrasado e aí veio a pandemia o projeto ele foi pensado antes da pandemia ele foi pensado anteriormente a todos os museus praticamente precisarem trabalhar em suas plataformas suas interfaces digitais e quando isso aconteceu eu sentei com a professora Luísa e falei olha professora não não vai ter como olhar todos esses museus eu preciso focar em um e por ter mais carinho por ter mais contato eu decidi usar o Heimskis Museum e analisar a relação dele com o patrimônio digital por já acompanhar há muito tempo as atividades educativas as atividades de comunicação e divulgação o conceito de patrimônio digital eu tenho certeza que a Dani e a Inês já falaram muito bem sobre então eu não preciso discorrer muito aqui mas é bem esse conceito de entender o que está além do material o que também está no digital em rede o que também está no virtual e para pensar isso precisamos falar sobre a conservação e documentação como é um projeto vinculado ao NUGEP eu não poderia falar somente de processos alheios a conservação e documentação eu precisei ter esse foco então em primeira em primeira mão a intenção foi analisar como era comunicado e divulgado os processos de preservação e documentação e logo em seguida quando você comunica o seu o seu acervo as suas atividades de museu você trabalha na sustentabilidade e esse foi um conceito que quando eu aprendi eu achei muito interessante sustentabilidade de um museu não é falar não é dentro do significado mais popularizado de natureza e sim sobre como que o museu consegue manter o seu público manter suas relações institucionais manter suas relações políticas e também nesse caso sociais com o público que visita sem público não tem não tem musealização sem musealização o museu perde parte do seu propósito que é divulgar o seu acervo que é contribuir para a pesquisa e aí durante a pesquisa fomos desenvolvendo várias questões sobre sobre como comunicar e divulgar um acervo e o o Hanukkah de Museu é um prato cheio porque eles têm muitas experiências digitais e aí levantamos plataformas de comunicações levantamos as tiques redes sociais websites interativos e plataformas digitais são métodos que até hoje são praticamente infalíveis porque não mentira não posso falar infalível que é perigoso muito perigoso mas se você segue essa direção a interação com o público vai produzir tantos significados tantos signos que a gente fala muito na museologia que você consegue entrar nessa junção da cibermuseologia que hoje em dia é muito falado por muitos autores inclusive eu venho estudando bastante para o meu projeto de TCC mais focado na educação e tudo isso foi graças ao Nogep que me deu as ferramentas de conseguir analisar de forma metodológica como você entende um acervo e como você pode entender os processos de documentação para além dos processos digitais a gente também tem a mediação atividades educativas visitas técnicas no começo da fala que eu consegui ouvir um pouco de vocês você estava falando sobre abrir reservas sobre conseguir trazer o público para as reservas e eu acho isso muito importante inclusive quando atuei um pouco no Museu da Vida essa era uma das ideias que eu tenho certeza que a Inês super concorda inclusive existem processos de mediação na reserva do Museu da Vida que era justamente trazer o público para a reserva e mostrar que museu não é só aquele espaço é mais existe uma parte muitas vezes é oculta mas que se fosse divulgada se fosse comunicada é tanto potencial de trazer novas pessoas para a área de trazer novos direcionamentos de pessoas que descobrem eu fui uma pessoa que descobri a museologia assim por isso eu falo muito da importância de valorizar o backstage valorizar esses processos de conservação esse processo de documentação que eu aprendi muito sobre também no Nugep informação e documentação que é o nosso primeiro contato na museologia com de fato sentar e catalogar alguma coisa e eu falei caramba eu gosto disso mas o que eu gosto mais é de trabalhar com pessoas e aí eu consegui encontrar a gestão dos dois e aí eu vou apresentar aqui um pouco para quem quiser acessar essa experiência é só colocar Operation Nightwatch no Google e vai aparecer todo esse processo não só da visitação teleguiada não só da plataforma interativa mas o backstage por trás de tornar essa operação possível porque ao mesmo tempo que eles fizeram uma conservação nessa obra que para quem tem interesse é só colocar no YouTube já passou por muita coisa já levou ácido já levou facada já levou quase pegou fogo eles também mostraram os detalhes dessa obra e a junção dos dois é algo perfeito tem até jogo interativo da mesma forma como essa forma de mostrar essa interação que o Heiskes tem com o público dele eu peguei o Heiskes Studio que é apresentar é você criar a sua própria coleção você pode criar a sua própria coleção dentro do site do museu e você tem acesso a ela você pode imprimir essas fotos você pode pegar elas em tamanho em tamanho original em fonte original e se você quiser colocar um quadro na sua casa o Heiskes Studio permite isso para você eu peguei essa foto de uma reserva técnica porque o meu primeiro contato com a reserva técnica eu não sabia que era assim eu não sabia que um acervo era assim e eu aposto que muita gente que está ouvindo a gente agora também não sabia que era assim que se guardava se armazenava peças obras e o Heiskes faz muito bem isso e eu acredito que isso tem que ser muito popularizado muito globalizado em todos os museus no Brasil e do mundo de mostrar os profissionais trabalhando nessas reservas porque como eu disse lá atrás é um super convite das pessoas aprenderem mais sobre o patrimônio sobre a patrimonialização sobre a conservação e por último a restauração assuntos são importantes aqui na nossa roda destaca aqui um pouco sobre o Instagram do Heiske Museum mais processos de backstage dando mais informações uma outra curiosidade é que se você clica nos links disponíveis na página principal do site do museu você consegue acesso acesso não só a esses vídeos como também a página a ficha catalográfica dos mesmos mais uma imagem dos processos e por último o NUJEP juntamente esse projeto foi um dos combustíveis que eu tive para fazer uma exposição virtual não tivemos acervo não tivemos uma reserva técnica mas foi a partir de todo esse conceito desse aprendizado que foi conquistado graças a orientação da Beth da Luisa e dos outros companheiros de pesquisa foi possível pensar em espografia e essa espografia ela até hoje está muito presente na minha vida no meu trabalho também sobre a equipe de atendimento do Museu da Manhã e essas conversas eu trago muito para o para o para as mesas de debate que é como que a gente tem que pensar no público na hora de divulgar o backstage e não só a parte bonita a parte pronta do museu tem muito mais no museu do que só o que a gente vê normalmente mais imagens e por último eu convido vocês enquanto eu estava pesquisando imagens para trazer esse slide eu encontrei essa falando sobre tics e vocês conseguem reconhecer todas essas essas redes sociais temos o falecido Orkut temos o MySpace que ninguém mais usa tem umas que eu nem consigo reconhecer e eu pesquisei isso por um ano quase então temos inclusive agora o novo tiktok que eu nunca vi uma rede social trabalhar tanto ao lado de museu tiktok fazendo semanas de museu o próprio Ibram fez uma campanha inteira lá do tiktok e tudo isso gente é tanto potencial de musealização que só daqui a 10 15 20 anos a gente vai conseguir enxergar e traçar o quanto é importante a gente trabalhar na comunicação e divulgação de museus e principalmente dos processos de conservação e restauração mas sempre se atentando que as tecnologias mudam mas o patrimônio não então criar uma exposição virtual e não se atentar a mudança de tecnologia é um perigo muito grande como eu falei não existe método infalível e uma das formas desses métodos que eu apresentei lá no começo falharem é justamente você criar uma exposição totalmente para uma plataforma para uma tecnologia e essa tecnologia cair em desuso que é o caso do Adobe Flash que da noite para o dia claro foi com muito aviso mas para a noite do dia muitas exposições virtuais muitas plataformas digitais muitos recursos de interatividade digital de museus simplesmente pararam de funcionar porque a tecnologia parou e é isso muito obrigado peço mais uma vez perdão pelo meu atraso se a minha fala foi confusa é pela ansiedade porque eu nunca falei numa mesa ao lado de gente tão grande na museologia com trabalhos tão importantes mas aqui estão meus contatos muita gratidão pessoal vacina no braço e vamos se livrar dessa aí obrigado Nicolas nós que agradecemos foi ótima a sua fala foi ótimo você conseguir voltar Diego fala sua legal pô Nicolas adorei o teu trabalho cara gostei mesmo eu acho que esse laboratório esse núcleo melhor dizendo no GEP é um brotam aí umas pessoas brilhantes desse núcleo acho que é que nem uma fonte da juventude um negócio assim eu vou mergulhar mais nesse NUGEP eu estou gostando de ver cara está saindo trabalho muito bom daí meus parabéns Nicolas você é muito jovem cara muito jovem mesmo até olho para você e me vejo aí ainda cabeludo pensando um monte de coisas com a cabeça fermentando muito bacana cara você nem terminou a graduação ainda já tem uma uma forma muito boa de se expressar e de se localizar dentro de uma discussão eu acho que isso é muito bacana quando eu li o seu trabalho quando eu li lá a fíntese do que você trabalha uma questão me chamou a atenção você pesquisou lá como esses termos museu exposição museu virtual exposições virtuais como isso cresceu nesse Google Trend nessas nessas buscas que as pessoas fizeram sobretudo nesse período aí de pandemia e aí eu fiquei refletindo cara o que faz aumentar essa busca e aí você tem duas respostas igualmente válidas porém não excludentes tá que é há um impulsionamento que a 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 virtuais exposições virtuais uma outra forma de interpretar isso também é o investimento que os museus tem feito justamente para continuar funcionando apesar dos problemas né apesar do fechamento físico as instituições continuarem se mobilizando mas eu vejo uma terceira questão aí também que talvez seja válida estudar não agora mas no futuro Nicolás é como os momentos de trauma de ruptura de ameaça a gente se volta aos museus e isso é o que há de mais primitivo no ser humano que antecede muito as tecnologias digitais não é não que as tecnologias elas não interfiram nisso também e ajudem como excelentes ferramentas mas eu estou falando do mais primitivo do ser humano e o museu ele serve a essa razão a você achar um refúgio frente a períodos de intensa mudança como eu disse de trauma de ruptura não é verdade um museu lá da zona rural que eu citei um deles um senhorzinho que foi o cara que inaugurou o museu que pensou um, dois eram três idosos ele falou o seguinte para mim quando eu perguntei como é que o museu surgiu a ideia do museu surgiu ele me responde o seguinte eu ouvi aqui na cidade as pessoas falando aqui tinha aqui tinha ali tinha eu falei ora a gente precisa criar um lugar em que aqui tem isso traduz justamente essa vontade de criar um lugar em que o tempo encontra respiro em que as coisas que estão se esfacelando com a velocidade do tempo encontrem abrigo esse museu foi criado não para suportar objetos que se perdem esse museu foi criado para que aquele sujeito encontrem paz frente ao tumulto que encontrem sossego frente ao incerto entende o que eu estou falando Nicolas sacou o que eu estou dizendo então talvez esse seja um caminho de investigação como eu estou dizendo mais no futuro de investigar o sentido terapêutico que os museus podem ter frente ao caos e quando vou a esse museu e vejo os idosos indo ao museu e falando quase que num quase que num desabafo como eu me sinto bem orientado aqui dentro do museu eu vejo o sentido que essas coisas tem para esses sujeitos e talvez a pandemia tenha acentuado essa vontade de buscar nos museus um lugar terapêutico um lugar de encontro e de se ressituar no mundo num mundo que está se esfacelando isso também é uma busca para além das redes sociais interpretar mas aí você não tem que perguntar nem ao museu nem à tecnologia você tem que perguntar quem busca o museu o sentido do museu para esses sujeitos a arte também Daniela serve a isso ela nos recitua no mundo nós nesse momento nunca tivemos a dimensão tão concreta de como a arte os museus os livros são vitais para a nossa sobrevivência e eu acho que isso está num campo epistêmico que a gente também não pode deixar de lado porque o que parafrasear até Mário Chagas se interessa a vida interessa também aos museus eu acho que isso é importante repito isso que eu estou apontando não exclui a relevância do que você está trazendo eu acho que isso se conjuga com as ferramentas eu até fiquei pensando primeiro fazendo uma autocrítica também ao meu trabalho e à museologia que muitas vezes a gente se dedica muito tempo às ferramentas e pouco tempo para as epistemes para os pensamentos porque está no fundo do problema mas só que a pandemia trouxe um desafio que era trazer era tratar das ferramentas propriamente como a gente vai fazer o museu sobreviver não é isso Mícolas eu estou equivocado então o que você está trazendo está no olho do furacão cara estou investigando uma coisa que tem que ser investigada agora é o que me parece e eu acho que ao arrefecer o fervor do achar as ferramentas a gente tem que amadurecer a episteme o que isso vai gerar de efeito para a humanidade e como os museus se localizam nesse problema não me parece um pouco disso Nicolas não sei se eu estou correto no que eu estou falando depois eu quero ouvir você tá bom aí eu vou para uma outra questão ainda falando do seu trabalho antes de entrar nessa questão você falou de reserva técnica eu tenho muito interesse nessas questões que você colocou eu tenho real interesse eu fui visitar um museu não aqui no Brasil em que tinha uma galeria inteira com uma placa assim nós não temos ideia do que essas coisas são eu achei isso brilhante cara e essa galeria gerava um interesse enorme de coisas que nunca tinham sido colocadas à vista porque o museu tinha vergonha de dizer que eles não têm a mínima ideia do que aquelas coisas são e como arqueólogo eu faço isso o tempo inteiro as pessoas chegam com uma pedrinha Diego o que é isso aqui eu falo eu não tenho a menor ideia do que esse diabo é a menor ideia eu sei que parece uma pedra mas para aquela etnia pode ser um instrumento musical pode ser um instrumento de rito eu não sei me parece um lítico mas isso é muito fácil responder não é bom então vai fazer sentido o que eu estou falando esse aspecto da curiosidade da dúvida que é cada vez mais avessa a ciência dura ao patrimônio e ao museu encontra um efeito brilhante quando você abre a caixa de Pandora para as pessoas se conectarem com a coisa e se conectar não estou dizendo das redes sociais eu estou dizendo da conexão mais primitiva retorno que a pessoa colocar uma interrogação na coisa erguer e falar de onde vim onde eu estou e para onde eu vou a dúvida a curiosidade a estupefação move a humanidade muito antes das tecnologias o segredo a dúvida são elementos fundamentais para a humanidade e eu quero dizer com isso que muitas vezes os museus pela sua natureza cientificista evolucionista positivista que está no lastro da história dos museus tratam de cortar a dúvida tratam de cortar a curiosidade tratam de cortar aquilo que move a própria humanidade que é estupefação com o novo que te move para um novo estado de conhecimento está muito doido o que eu estou falando pessoal isso está na história dos museus não é então o Diego está muito doido então vamos falar do restauro lá da obra de Rembrandt guarda noturna não é aí você falou que isso gerou uma grande um grande bafafá também não sei dizer o que é bafafá mas presumo que vocês saibam gerou um furdunço não é não é isso Nicolas gerou um furdunço é mais ou menos lado a lado gerou uma agitação e eu concordo com você eu acredito parte disso as tecnologias de informação mas só parte porque quando o cara coloca não o produto final da restauração mas abre a caixa de Pandora para o processo o sujeito entra na obra ele não recebe o produto ele se vê como parte de um processo e ao fazê-lo desperta curiosidade que decisão esse cara está tomando porque ele está fazendo isso porque ele não está deixando de fazer aquilo a curiosidade volta ao cenário dos museus e isso me parece importantíssimo porque eu volto para algo que está anterior à tecnologia que é primitivo que é a curiosidade a dúvida e eu desafio vocês qual foi a última vez que vocês visitaram um museu uma exposição com uma grande interrogação na cara de vocês o museu corre da interrogação e é isso que afasta cada vez mais os sujeitos dos museus se comunicar meu caro os bichos basicamente os bichos todos se comunicam eu ouvi isso de um amigo meu nunca mais esqueci a diferença de nós para os outros os bichos é que nós fofocamos nós geramos interpretação nós somos curiosos nós não nos convencemos nós buscamos mais informações e se os museus cortam todas as possibilidades desse salto a gente fica só com uma caixinha isto é um texto a ser lido não uma história a ser contada voltando lá para o início da minha fala quando eu me comuniquei com a Daniela então é basicamente isso que eu queria colocar para vocês olha Diego eu adorei sua fala agora também e é isso eu lembro se não me engano foi o professor Bruno Bruon foi muito importante para a minha graduação também que é sobre como que os gabinetes de curiosidade tinham o seu grande problema que era essa visão do colonizador de feitichizar o objeto de ver com uma visão de certa forma ignorante mas que também tinham se a gente olhar nessa perspectiva que a gente está falando agora esse grande benefício de apresentar como dúvida de falar eu não sei o que é isso e muitas vezes quando a gente abre esse espaço para o público para o visitante para o território do museu e fala olha eu não sei o que é isso o público sabe a resposta o território sabe a resposta porque o território está lá antes do museu juntamente ao objeto então nessa mesma forma de como que esses espaços museais perdem o contato com o público quando fogem das interrogações eu lembro também de uma de uma fala essa não tenho certeza se foi do Van Gogh museu que quando começou um pouco isso do olho do foracão da pandemia algum museu se não me engano foi o Van Gogh abriu uma vaquinha para pedir recursos para manter a equipe porque era um museu muito custoso que estava construindo partes novas do prédio e conseguiu conseguiram doações conseguiram participação doações do público e quando finalmente conseguiram fechar tudo desenvolveram atividades digitais desenvolveram formas de se abrir digitalmente e criaram um slogan tipo assim vocês estavam aqui quando precisamos agora nós estamos aqui para vocês justamente para ser esse espaço de refúgio para ter esse museu não só como espaço de preservação não só um espaço de pesquisa mas um espaço de acolhimento isso não é novo isso nunca vai deixar de existir o patrimônio acolhe a gente mais do que qualquer outra coisa e é muito importante a nossa função como museólogos como pesquisadores da área continuar trabalhando para que esse acolhimento aumente porque isso também faz parte da musealização que eu adoro falar sobre e é mas é isso a importância da dúvida convidar o público a falar sobre o que eles acham o que eles pensam e é a máxima meu objetivo aqui como museólogo não é te dar resposta é fazer você sair do museu com mais perguntas eu não sou educador do museu da manhã mas toda mediação que eu faço o meu propósito é fazer o público sair com mais perguntas é sair o público fazer o público sair pelaquela porta vendo aquela vista linda pensando caramba o que eu ignorei até agora sobre a vida sobre o atual momento que a gente está vivendo sobre a pandemia e eu acho que isso é grande parte da minha luta como profissional da área e sempre vai ser acredito que nossa luta muito obrigado bom então vamos nos encaminhando para o final estou conferindo aqui no chat não temos perguntas são muitos elogios as apresentações Yuri aqui colocando da Jaima Medeiros teve Guilherme Guimarães muitos elogios e antes de nos encaminharmos para o final eu não posso deixar de mencionar a equipe dos bastidores aqui também integrantes do Nugepe Yuri Mariana no apoio técnico da transmissão e Tiago Lucas dando suporte com o controle das presenças mais uma vez eu agradeço em nome do Nugepe apresenta de todos aqui na mesa apresentadores Diego debatedor a participação da equipe de organização de todos os ouvintes convido vocês a visitarem o site do Nugepe no jepe unirio.org para conhecer mais sobre o trabalho que nós desenvolvemos e nos seguir nas redes sociais também todos os links estão aqui na descrição do vídeo do Youtube essa transmissão ficará salva e vocês poderão compartilhar com aqueles que não conseguiram assistir além de voltar aqui quantas vezes desejaram continuem se cuidando um grande abraço boa noite e até a próxima e até a próxima